Olá, o Senai Paraná lançou um projeto inovador em Curitiba. É o painel de mudanças climáticas apresentado pelo Observatório Sistema FIEP. Nele, é possível monitorar indicadores relacionados ao clima, com análises profundas e acesso a documentos locais, nacionais e internacionais. Essas informações vão ajudar a avaliar as mudanças climáticas na capital paranaense e auxiliar na implementação de políticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa e os impactos ambientais. Os dados serão atualizados de forma constante. Outro destaque é a pesquisa mensal feita pela FIEP, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Dados revelam que o industrial do Paraná está com receio do futuro da economia e dos negócios em 2022. O índice está em 53,9 pontos, em uma escala que vai de 0 a 100. Os resultados de agora podem ser reflexo do conflito entre Ucrânia e Rússia e também dos reajustes no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Essas e outras notícias você confere em nossos canais. A gente se vê até! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti